Oi gente, hoje eu tenho a missão de encontrar aqui na Bienal livros para 5 perfis literários E quando eu tenho amigas em cada um desses perfis, eu vou indicar diretamente para elas E aí você pode fazer o mesmo compartilhando com os seus amigos que tenham esse mesmo perfil Então eu vou rodar aqui a Bienal até eu encontrar alguma coisa e já volto para falar com vocês O primeiro perfil é para os leitores de fantasia Sabe aquela pessoa que adora livros com aventuras, livros assim que os personagens têm poderes E de conhecer outro universo através da leitura? Esse livro é para você Coloque em listante da editora Record para falar sobre mais de sério da Holly Black e da Cassandra Clare Essa é uma série toda de fantasia, são 5 livros em total Que vão contar a história de um garoto que sem querer acaba entrando uma escola de magia E tem que lidar com todos os problemas, com todos os mistérios e aventuras de lá Gente, esse livro, essa série inteira no caso, é muito boa assim para você que quer uma leitura mais leve Para você que quer conhecer ali um universo diferente com algumas coisas ali um pouquinho mais clichês da leitura É um livro de duas autoras super aclamadas, Holly Black e Cassandra Clare Não é tão conhecido assim, mas super merece porque, gente, é muito bom, super reconhecido para vocês Inclusive tem vídeo no canal A segunda dica para os leitores de fantasia é Nevermore, da Jessica Tau, gente Esse é o primeiro livro de uma série que ainda está sendo publicado aqui no Brasil E aqui no canal a gente tem resenha dos três que ainda foram publicadas Vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo Gente, Nevermore tem um universo muito único Tem, assim, criaturas fantásticas muito diferentes também Gente, tem uma magia, assim, os personagens muito cativantes Tem, Nevermore é uma cidade que você gostaria de conhecer Aqui a gente vai conhecer a Morgan, que ela é uma menina que é considerada amaldiçoada E aí um dia que você é, tipo, predestinado para ela morrer Ela descobre que tem uma chance Indo para um lugar, para essa cidade chamada Nevermore Só que para isso ela teria que passar por umas provas Senão ela teria que voltar para a cidade de Natal Essas duas dicas de fantasia eu super recomendo para a Núbia e para a Eloá Tenho certeza que elas vão adorar esses livros O segundo perfil é para leitores de mistério Para você que gosta de investigação, de enigmas e descobrir as coisas ali junto com o personagem Esse livro aí é para você Então hoje eu estou aqui no stand da Estraleia para falar sobre o livro O Enigma de Blackburn do Kevin Sands Esse livro, gente, ele é cheio de enigmas Ele também vai ter uma pegada ali de alquimia, ciências É muito legal A gente vai ver uma investigação de mortes, de assassinatos E o protagonista vai estar investigando justo isso Tem alguém, alguém, algum grupo, alguma coisa assim Está matando os alquimistas ali da região E ele vai tentar descobrir, né, como que ele pode parar aquilo Quem são aquelas pessoas e como que isso pode acontecer Então, gente, essa história é muito cativante Eu achei muito legal Ela tem um tomzinho um pouco mais sério Não tem tantas, sei lá, não tem tantas piadas, assim Mas é muito bom E eu recomendo essa história para a Laura Assim, nos gostos dela, acho que se encaixaria perfeitamente O terceiro perfil é para os leitores de romance Para vocês que gostem de livros mais levinhos Que vão te deixar com o coração quentinho Aqueles livros que tem um pouquinho de drama às vezes Mas que vão contar um pouquinho mais do cotidiano Esse livro é para você Esse perfil é para você, né Por isso eu estou no stand aqui da Globo Livros Para falar sobre todo esse tempo Das mesmas autoras de 5 Passos de Você Então, se você gostou de 5 Passos de Você Pode ser que você goste desse livro também Ele tem uns plot twists, assim, que você não esperava Você esperava uma história mais calminha, mas não Tem os plot twists ali que você vai começar a surtar por causa deles Ele também é muito fofo Tem umas mensagens bem legais no fundo Vai contar a história de um garoto que perdeu a namorada Em um acidente de carro E ele está tentando ele se superar Ele ficou muito mal E ele vai conhecer uma outra pessoa ali No decorrer dessa história Gente, super recomendo todo esse tempo para vocês É uma leitura... Depois de um livro difícil, sabe? Lê esse livro Acho que vocês vão adorar E a segunda dica para esse perfil literário É Uma Princesa em Tóquio Da Amy Kudin Esse livro, gente, é assim A coisa mais fofa Ele vai te dar um quentinho no coração Ele tem um... Ele vai falar bastante sobre realeza Vai falar sobre a cultura do Japão também E eu estou aqui em licença da seguinte, né Que é a editora que publicou esse livro Ele vai contar a história de uma menina Que de repente descobre que é filha de um... De um... De um homem da realeza do Japão E vai passar um tempinho lá com ele É um livro, assim, gente Muito fofo Acho que vocês vão adorar E eu tenho... E essas dicas aqui são para duas pessoas, né Para a Giovana e para a Gabriela Assim, na personalidade dela Super se encaixa, viu, gente? O quarto perfil é para os leitores de Sofia Para você que gostaria de ver o mundo Como seria se tivesse acontecido Alguma outra coisa diferente no mundo Para você que sempre se pergunta E se tal coisa tivesse acontecido Como a gente faria agora? Para você que gosta de fazer críticas A nossa sociedade atual Esse é o seu perfil literário E para esse perfil Eu super recomendo Legend, da Mary Lou É o primeiro livro de uma série bem famosa Dessa autora Que vai se passar em um cenário distópico E, gente, eu surtei tanto lendo esse livro De raiva De desespero em alguns momentos De verdade Por enquanto, eu só li o primeiro livro Mas eu quero muito ler os próximos Quero muito ter essa oportunidade Porque a história parece ser muito boa Aqui a gente vai ver Uma das maiores soldadas ali do guerreiro Do guerreiro Do governo Uma das mais inteligentes Se juntando com um dos ladrões mais procurados E também muito inteligentes Tendo que agir ali na mesma causa Eles não tem que se juntar por causa disso Esse livro, gente Eu super recomendo para a Juliana Eu acho que com os gostos dela Ela vai adorar essa história O quinto e último E o perfil literário É para os leitores de terror Sabe aquela pessoa Que gosta das histórias Um pouco mais sombrias Aqueles livros Um pouquinho mais macabros Que vão te dar aquele friozinho na barriga Esse livro é para você Estou aqui no instante Da editora Intrínseca Para falar sobre Coraline Do Neil Gaiman Esse não é um livro Completamente de terror Mas vai dar aquele receio Sabe aquele leve medinho Eu vou ler esse livro muito rápido É uma letra muito gostosa Tem filme, inclusive, também E olha Esse livro eu super recomendo Para a Gabriela Não a outra Gabriela Essa é uma diferente Para a Gabriela Eu acho que esse livro É simplesmente perfeito para ela Então já aproveita Para recomendar para os seus amigos também O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.